Oi, meus amores! Olha só, meu bate-papo hoje é divertidíssimo, e com uma mulher polêmica e super tatuada. Começa agora, lisa, leve e solta. Ao meu lado, Sabrina Boing, Boing gostosa! Sabrina, peraí, você tá virando uma revista em quadrinho. Que que é isso? Toda tatuada, Sabrina? Pois é. Onde você quer chegar, definitivamente? Eu acho que eu vou chegar em fechar o corpo, realmente. Ah, você vai fechar mesmo? Vou, porque vai indo e não tá mais tendo espaço, e eu achava que eu não ia tatuar as costas, e agora eu comecei um desenho grande nas costas. Menina, e agora você também virou tatuadora, né? Sim, eu tatuo os outros e eu quero me tatuar também. Tá, mas você não consegue fazer nada, nada em você. Eu já fiz aqui um testezinho no dedo, mas eu quero fazer alguma coisa maior, assim, na perna. Entendi. Sabrina, nós estamos, inclusive, gente, na Doutor Joy, que é uma clínica especializada em sorrisos, né? Do doutor, querido doutor Diogo Villela. E você veio fazer o que exatamente aqui hoje? Olha, mais um procedimento. Então, como é, eu vou fazer muita coisa aqui ainda, Diogo vai enjoar de ver minha cara, porque é assim, hoje, inclusive, eu vou começar com harmonização facial. Sabrina, você vai harmonizar mais o que? Já tá gata. Sempre tenho que melhorar, aquela. Vou fazer botox, né? Preventivo, porque a gente... Ah, expressão, né? Sorrir, aquela... Tem que fazer aquela cara sempre sorrindo feliz, então, pra não criar as ruguinhas. O bigodinho chinês, né? Porque elas também... Isso é terrível, eu também queria fazer, ó. Ai, gente que fala e sorri muito, gente que é muito simpática, né? Expressão, a gente fica com essa marquinha, então, é legal também. E, lógico, vou dar uma coisinha aqui no lábio, no lábio. Meu Deus. Deixar a boca mais sensual, assim. Tudo por quê? Lógico, porque eu gosto de me cuidar e eu passei um tempo aí meio largadinha, né? Entendi. Mas, Sabrina, hoje você tem todas essas oportunidades na tua vida, né? Você tem, consegue fazer seus procedimentos estéticos, você tem uma dimensão na mídia muito grande também, todo mundo te conhece, né? Você começou fazendo sósia da... Pamela Anderson. Pamela Anderson, que nem precisa falar o porquê. É, acho que tá meio discreto, né? Mas foi isso, né? Que foi o que abriu realmente as portas. As portas de produção. Até porque, na época, ela foi uma das primeiras mulheres a ter um peito grande. E, na minha época, falando aqui de televisão, que tem 12, 13 anos, que eu comecei, eu, com certeza, era a mulher com o maior peito de silicone. Quanto? Quando começou? É, quando começou, eu acho que eu tinha uns 900 ml, um litro. Já era muito, todo mundo tinha 200, 100. Então, hoje, 2 litros ainda, sabe? Mas você quer aumentar? Eu quero trocar a prótese. Ainda tá um projeto que eu quero trocar pra ter aquela projeção, mas não tanto peso. Porque tanto me falaram que ia pesar, que chegou a hora que tá pesando. Tá pesando e isso tá te prejudicando também a saúde? Não, eu não digo ainda a saúde, mas, ai, dá uma dorzinha nas costas quando, por exemplo, tô tatuando. A gente fica muitas horas na mesma posição, você já tem que pegar e apoiar o peito em cima da maca, porque o peito pesa, né, gente? Eu imagino, então, pra tatuar, joga o peito e começa. Isso, joga. Sem falar que tem posições que você vai tatuar, por exemplo, o braço, assim, aí, dá licença, assim, ó. Aí, você vai tatuar aqui, a pessoa estica, a mão do cliente fica aqui, ó, tocando. Que linda! Vai fazer o quê? E o peito já vem aqui na metade da maca, então, tem várias situações. Eu imagino, mas, e alguns clientes ficam ainda assim, mas será que ela sabe tatuar direito? Será que eu vou fazer com ela mesma? Normal. Eu enfrentei isso quando eu comecei a tocar, né, como DJ. Todo mundo questiona, sempre que você vai começar um projeto novo, principalmente se você vem de uma coisa que vende a beleza, sensualidade, a gente é taxada, é, já tem rotulada de que não tem capacidade de fazer outra coisa. E eu sempre gostei de me reinventar. Então, eu continuo tocando, lógico, a cena muda, tudo muda, o mercado de trabalho e tatuagem, eu sempre fui apaixonada. Aí, eu disse, por que não eu também tatuar? Sabrina, você passou por muitas coisas na tua vida, a gente acompanha o teu trabalho há muito tempo, eu acompanho há muitos anos, desde lá do TV Fama, né, e a gente viu que você passou por inúmeros problemas também na tua vida. Você não é daqui de São Paulo. Não, eu sou do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. E me conta um pouco dessa tua história lá no Rio Grande do Sul, na tua infância. Nossa, é, se a gente vai dar 35 capítulos de conversa aqui, porque a minha vida nunca foi fácil. Eu sou do interior do Rio Grande do Sul, eu morava numa favela, assim, num morro, já, e eu sempre falei isso, que eu, inclusive, eu não tinha brinquedo, não tinha essas coisas, que eu ia no lixão buscar coisas, eu expus tudo isso, por quê? Porque não me envergonha, sabe, porque muita, a realidade do brasileiro não é o glamour, a ostentação que as pessoas veem na internet, na televisão. A realidade da maioria, 90%, sei lá, quanto por cento da população brasileira e mundial, é diferente, é sofrida, é com muita falta, é muito trabalho. Então, eu falo isso pra dizer justamente o contrário, é assim, você pode ter uma vida difícil, pode passar necessidade de muitas coisas, mas se você tem determinação, foco, tem que ir atrás, você tem outras opções da vida. Entendi, você foi criado pelos seus pais? É, logo meu pai separou, aí minha mãe ficou doente, então eu comecei a trabalhar muito cedo, com 13 anos. Mas de quê? Nossa, ela teve, a última doença foi câncer, mas ela teve, fazia hemodiálise, teve hepatite C, problema no coração, muitas doenças ela teve, sabe? Então, o que acabou finalizando a vida dela foi o câncer no fígado. Entendi, e ela morreu faz quanto tempo? Já tá fazendo 10 anos. Mas você teve alguns problemas, né? Muito! De relação, né? De relacionamento com a tua família, né? Foi, porque assim, aí quando meu pai se separou, ele virou evangélico, de uma congregação muito rígida, que considerava tatuagem totalmente pecado, a exposição do corpo totalmente pecado, era uma coisa muito... Então, ele meio que... Primeiro, ele tentou me exorcizar. Seu pai tentou te exorcizar? Aham, sério. Como foi? Ah, ele disse, vamos, vem aqui, vamos, pegou a Bíblia e começou, sabe, aquela coisa, não, porque o demônio tá aí dentro, vai sair... E ele batia na sua cabeça? É, não batia, mas pegava assim, sai, 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 aquela coisa. E eu? Com quantos anos isso? Ah, não faz, não faz muito, já trabalhava, desfilava de lingerie, essa coisa toda. Acho que eu recém tinha posado nua pela primeira vez, faz... Nossa! E você também achava que você precisava... Não, absolutamente não, mas eu deixei, né, ele fazer se ele acreditava, porque pelo menos aquilo ali fez ele sair do alcoolismo. Que meu pai era alcoólatra, então ele, quando converteu, ele melhorou, ele tá bom que ele, né, achava que eu, né, representava um demônio, tá? Mas, ok, eu sabia que não, que eu tava trabalhando direitinho, honestamente, tava ajudando minha mãe e tudo, mas se a religião ajudou ele, então respeito. Ótimo, né? E hoje você entende um pouco melhor, porque você também é evangélica. Muito, então. Mas não de uma congregação tão rígida. Isso, porque são, é o jeito que é a doutrina, a religiosidade afasta muito as pessoas de Deus, e eu percebi isso, eu tive que viver isso. Então eu acho assim, eu acho, eu tenho certeza, nada é por acaso. Tudo tem um propósito, tudo tem um tempo certo. Esse período aí, que eu fiquei meio sumida da TV, das redes sociais, de tudo, foi um período de muito aprendizado. E isso não acabou, é constante, eu tô vivendo cada dia, eu aprendo, sabe? E o sol que eu aprendi, acima de tudo, que tudo é melhor com Deus na sua vida. Como sempre, né? Sempre com tudo, com fé e acreditando, tudo muda mesmo. Mas lá no lixão, você só catava os brinquedinhos pra poder brincar, se divertir, ou você também catava comida? Também, roupa. Você chegou a comer comida do lixão? Sim, principalmente maçã. Mas você e quem? Ah, eu, minhas amigas, irmão. Mas sua mãe sabia disso? Sim, sabia. Porque, lógico, a gente levava pra casa, a gente ia. Porque era muito pobre. Sim, a gente passou uma situação muito difícil. Meus pais, eles, eu sei e eu agradeço muito, porque eu tive os melhores pais do mundo. Porque eles me ensinaram caráter, honestidade, dignidade. Então, por mais que a gente não tivesse bens materiais, ou muitas vezes não tivesse o direito que comer, que eu precisasse ir no lixão, pegar maçã, a gente pegava muita maçã, porque eles jogavam fora muita maçã. A gente cortava a parte machucada da maçã, boa, aproveitava, comia, fazia... Salada de frutos. Salada de frutos, a gente inventa. Pessoa, quando a gente dá um jeito, a gente faz virar aquilo, virar até gelé de maçã e... E isso com quantos anos, Sabrina? Ah, desde muito pequena até os 13, que daí eu comecei a trabalhar. Daí eu já não ia mais tanto no lixão, né? Entendi. Você sofreu algum abuso na tua infância? Ah, sim. E eu nem gosto muito de falar nisso, sabe? Mas eu acabei falando, porque eu sou muito sincera, muito aberta. Então, uma vez acabou que chegou nesse assunto, num programa de TV, que eu não queria ter falado, mas hoje eu até posso falar com um pouco mais de liberdade, porque na época meu pai ainda era vivo, e como foi um irmão dele, e que... Seu tio. Meu tio, que fez, eu tinha, e eu nunca tinha falado disso, então você falar disso numa televisão, e eu achei que o baque, assim, ia ser muito... É uma coisa muito forte de ser falada em rede nacional, e a pessoa que tem o irmão... Poxa, meu irmão violentou, abusava da minha filha na minha própria casa. Então, hoje, pelo menos, meu pai não tá mais vivo, então... Mas ele não soube disso em vida? Não. Não soube? Não. E isso você tinha quantos anos? Cinco. Cinco anos de idade, você já era abusada? Sim. Você ficou sendo abusada há quanto tempo? Acho que por ele, por um ano, mas infelizmente não foi só ele, houveram outros episódios depois... Com quem? Que eu ainda não posso falar, porque também é uma pessoa da família, e é melhor não... E que você ainda encontra essa pessoa? Não, eu não faço questão nenhuma de encontrar, mas... Sim, está viva. Está viva. Mas você já chegou e bateu de frente com essa pessoa? Não, não. Não, não faço questão, porque é assim, tudo tá perdoado no meu coração, porque é um problema que eles tiveram, eles tinham esse problema, esse distúrbio, essa doença, essa... que seja a palavra. Agora, eu sei que eu fui a vítima, só que por muito tempo eu achava que a culpa era minha. Mas se calar, não é pior ainda? Se você pode proteger outras crianças que estão ao redor dessas pessoas? Só que é uma coisa que te traumatiza de uma maneira que eu fui buscar e ter condições de fazer terapia agora, mas bem mais tarde. Só que quando você é mais jovem, até você entender e está envolvido família, está envolvido... É outro estado. E esse tipo de pessoa que faz essas coisas, eles têm... eles sabem usar o psicológico. Entendi. Eles te ameaçam psicologicamente que você fica, não, a culpa é minha, eu que estou errada. Entendi. Então, hoje, como uma pessoa pública que tem um... o que eu falo é ouvido e visto por mais pessoas, sim, eu acho que eu tenho essa responsabilidade de falar para pais, mães terem cuidado com pessoas, porque a gente, a maldade, ela é muito maior do que a gente pode imaginar. Quando você menos espera, é uma pessoa, é da sua família, é um vizinho, é um amigo, não dá. A maldade, ela se manifesta de muitas formas e vai saber por que a pessoa faz aquilo. E a gente está cansado de ver quantas crianças que cada vez está sendo pior, que são até... chegam a falecer devido ao abuso. É verdade. Então, é... tem que ter cuidado. Tem que ter muito cuidado. A gente tem que... não pode deixar a criança sozinha, tem que ter o máximo de cuidado. Tem... hoje em dia tem muito acesso na internet de coisas que a criança manifesta. A criança muda. Ela vai dar sinais de que alguma coisa está acontecendo. Está errado, né? Sabrina, você se expôs muito durante toda a sua carreira. Você posou nua por algumas vezes, você sempre desfilou de lingerie, de biquíni, você sempre trabalhou com o teu corpo. A vaidade sempre foi muito grande com você. E devido a isso, alguns homens, alguns rapazes, enfim, as pessoas, até mulheres mesmo, já deram muito em cima de você. Você acha que toda essa tua trajetória e se expor tanto com o corpo, porque cada um faz com o que quiser, com o corpo, a gente sabe disso. Sim. Né? Também te deixou um pouco arredir em questão de relacionamentos? Com certeza. Com certeza. Não da minha parte, né? Porque eu sempre fiz, trabalhei com a cabeça muito tranquila, sabendo e tendo certeza daquilo que eu estava fazendo e não me arrependo de nenhum trabalho que fiz, bem pelo contrário. Agora, que isso não encaixa muito bem na cabeça dos homens, isso não. Não encaixa. Eles têm muita insegurança, é bem complicado. É bem complicado. Você chegou a se prostituir? Não, mas quase. Quase? Quase. Quase por quê? Cheguei a pensar. Coçou. Você chegou a pensar? Cheguei a pensar. Em quê? Em se prostituir mesmo? De verdade? Sim. Na rua, na internet? Na internet. Mas por que você chegou a pensar nisso? Ah, eu acho que porque todas fazem, porque precisa de dinheiro e aí bate um desespero e daí você pensa, não, mas vai ser rápido, mas a quantia é alta, fica uma guerra psicológica ali. Por que te faltou alguma coisa em casa? Ah, eu estava devendo muito, estava a ponto de perder meu apartamento. Um período muito difícil, pouco trabalho, muita dívida e aí foi uma coisa que eu realmente pensei. E naquele momento foi um pensar rápido ou pensou por alguns dias ou recebeu propostas e ficou atentada? Propostas eu recebo até hoje. De quanto assim? Te ofereceram no máximo? No máximo, nossa, o máximo foi um apartamento que na época, sei lá, custava uns 500 mil, era um dono de uma construtora e... Te ofereceu. Te ofereceu. Te ofereceu. E aí você? Não, disse não. Nessa época eu já disse um não assim bem rápido, nem pensei, porque eu estava numa fase muito boa. Sim. Eu nunca fui gananciosa. Certo. Eu sempre disse, não, estou ganhando bem, não preciso, eu não quero ser milionária, não quero ser rica, eu só quero poder pagar minhas contas, viver com um mínimo de um conforto, sabe? Viver tranquila. Mas na época, não, não, nem pensar. E aí, por incrível que pareça, o que me fez pensar já era uma proposta bem menor, tipo, comparada a essa, né? Mas era uma proposta alta. Quanto? 80. 80 mil reais. É, desde... E você estava devendo quanto? Ah, eu estava devendo... Era a mais que isso, mas tipo, já dava uns... Já ajudaria a pagar. Já ajudaria. E você não foi mesmo? Não. Não foi? Não. Mas essa pessoa era conhecida ou era algum empresário? Era um empresário. Era um empresário. Sabrina, é muito complicado, né? Você tá... Você vive num meio onde o dinheiro é fácil, né? Num meio artístico, os empresários vão chegando, né? Sim. Enfim, e vão te oferecendo valores. E qual é o segredo pra se segurar? Pra não ir se prostituir? Eu acho que, pelo menos no meu caso, é uma coisa que eu nunca misturei uma coisa com a outra. E talvez até o fato dos abusos interferem nisso. Entendi. De eu não querer ter uma relação com alguém que eu não tenha um sentimento. Entendi. Mas você chegou... Você chegou a se arrepender de não ter ido? Porque você pagaria as tuas contas? Não. Não. Não se arrepende até hoje? Eu dependo porque... Nessa época, então, eu não tinha conhecimento de religião, de como as coisas funcionam. E aí, hoje em dia, que eu... É muito mais fácil lidar com isso. Porque eu percebi que o dinheiro, realmente, ele vem pra confundir. Não é tudo na vida. A paz de espírito vale muito mais. E que Deus te honra. Por algumas vezes na tua vida, você tentou suicídio? Sim. Foram quantas? Ah, você perdi a conta. Mais de dez? Sim. De diversas formas diferentes. Inclusive, por isso que eu tenho os meus braços bem tatuados nessa região, porque eu cortei várias vezes. A primeira vez foi como? Ah, foi ingestão de comprimido. Tentativa de overdose por remédio. E aí foi indo? Sempre foi com remédio? Cortou os pulsos? Cortei. E... Foi socorrida? Fui, então. A gente não... Não adianta quando não é a hora, não morre. É. Uma vez eu cortei aqui e eu fiz um corte tão profundo com uma garrafa que quebrou. E o vidro estancou a própria hemorragia, porque pegou a veia. E, então, tipo, não adianta, assim. Lógico, uma hora você pode tentar tanto e vai e dá. Papai do céu te ama a mulher, Sabrina. É. Ama, ama. E eu... Hoje eu entendo muitas coisas da minha vida que eu tava fazendo aqui, mas fruto de oração da minha família no sul que não acontecia, sabe? Porque eu, de repente, eu tinha que passar isso pra ter conhecimento pra poder falar disso pra outras pessoas. Mas porque... Você sofre de depressão. Sim. Você já disse isso. Você toma remédios, né? Você tomou remédios durante muito tempo e eu lembro que a gente se encontrou e você falou pra mim que tinha parado. Voltou a tomar os remédios? Voltei. Por que voltou? Porque até isso é aprendizado. Porque você falou pra mim que depois que você entrou na igreja... Tudo mudou e que você não precisava mais dos remédios. Sim. Né? Você ainda na igreja tentou suicídio também? Não tentei. Tá. Não. Mas tive um momento de recaída muito grande. Porque aí que tá. Eu aprendi a dividir religião e problemas de saúde. Certo. Depressão. Isso é... Acho que ainda mais nesse mês que a gente fala tanto de suicídio de tudo. Setembro Amarelo, né? Setembro Amarelo. Gente, depressão é uma doença. É um problema que acontece no cérebro. Não é falta de Deus. Não é nada de... Outra coisa. Exatamente. É uma doença. Doença precisa de tratamento. A religião ajuda na vida da gente muito. Muito. E ouvir, é conhecimento, é tudo. A gente aprende a respeitar pai e mãe. A gente aprende a respeitar nosso próximo. A gente aprende a se respeitar, a perdoar, a amar. Torna nossa vida muito melhor. Ajuda na depressão, sim. Ajuda porque você sabe que tem um Deus que te ama e tudo. Mas o remédio... Eu cometi esse erro. Eu tava fazendo tratamento e tava dando tudo certo. E eu disse, não, pronto, tô curada. Gente, não parem tratamento de depressão porque a queda é muito pior. E você teve? Tive. E tentou? Tive muita vontade. Mas não tentei porque eu sei que tudo tem um propósito. Justamente eu parei. Eu tava cometendo esse erro de falar pra outras pessoas. Não, não. Você dá pra parar porque você acredita, é fé, é fé. Não é falta de fé, não é falta de Deus. É tratamento. Assim como outros problemas de saúde. Deus cura. Deus cura, sim. Eu não duvido dos milagres de coisas. Eu já presenciei testemunho de coisas. Só que Deus também capacita médicos, profissionais, pra nos cuidar. Então tem que se cuidar. Mas, Sabrina, você testemunhou de outras pessoas. Você precisa testemunhar o seu também. Sim. Porque você é um milagre. De tantas vezes que você tentou suicídio. Sim. Você perdeu as contas. Sim. Eu te perguntei mais de 10 e você falou, é, mais de 10. Sim. E as maneiras de que, por que eu não morri, médico não explica. E você sempre esteve sozinha quando você tentou? Ou você estava sempre com um companheiro, ou um amigo, ou um familiar em casa? Não, é sozinho. Sempre sozinho. Quando a gente toma essa decisão, a gente... E quem te socorria? Aí Deus manda alguém. Aparece alguém. Ou quando você faz tudo que diz, não, dessa vez não vai vir ninguém. Porque ninguém sabe que eu tô aqui, vou trancar toda a... Simplesmente você acorda e... Oi? As pessoas têm muita dúvida. Você bebe e também usa drogas? Nunca. Nunca. Graças a Deus. Assim, ó... Eu não posso mentir. Porque tá na... Eu tô ali bonitinha seguindo. Por incrível que pareça, a primeira vez que eu experimentei maconha foi depois que eu me converti. Você acredita? Você experimentou maconha depois de se convertir? Aham. Eu nunca tinha que experimentar maconha, gente. E aí o povo acha assim, ai, loucona. Porque eu tenho esse meu jeito, assim, né? E tatuada, e toca, e vive na balada trabalhando. Mas se você já tinha consciência da religião, da palavra, por que você usou drogas se você sabe o errado? Porque eu queria saber como que era a sensação... Desculpa só de atrapalhar. Quando eu falo na questão do errado, porque a gente sabe que, infelizmente, a droga vicia. Sim. Tem pessoas que gostam, gente. Então cada um escolhe o que quiser. É, o livre-arbítrio, né? É, você tem o livre-arbítrio. Mas, voltando a essa explicação. Então você usou depois que se converteu. É. E por quê? Puramente curiosidade pra saber como que se sentia usando. E quem te ofereceu? Amigos. E você usou mesmo? Eu experimentei e a primeira foi e disse, nossa, que coisa horrível. Isso aqui é muito doido. Eu não gosto de ficar doida. Eu gosto de saber o que eu tô fazendo. Mas eu disse, não, não gostei. Tipo, não é legal. E ficou com a consciência pesada? Não, não. Porque eu acho que assim, eu tive... A gente tem o livre-arbítrio. Tudo... A gente pode fazer tudo, mas nem tudo nos convém, né? Aí eu experimentei, mas eu tive... Me arrependi, lógico. A gente ora, pede perdão, tudo, né? Mas foi uma experiência e hoje eu falo. Eu... Pra quem me pergunta, né? E beber, eu nunca gostei de bebida alcoólica mesmo. Não... Parece... Ai, que... Não gosto, não fumo cigarro, não fumo nada. É, por algumas vezes que a gente esteve junto, eu percebi que você não gosta mesmo de bebida. Com certeza. Eu adoro uma cervejinha, Sabrina. É. Mas eu não... Não sei, né? Cada um, cada um. Eu respeito. Você acha que ser mãe não melhoraria um pouco mais a questão da tua depressão? Absolutamente não. Você não tem vontade? Não, nenhuma. Alguma. Por quê? Eu vejo cada vez um mundo pior. Um mundo mais perigoso, mais cheio de más influências. Um mundo muito doente, um mundo muito complicado de se viver, muito difícil. E eu tendo essa, entre aspas, opção, escolha, eu não colocaria mais uma pessoa no mundo. Eu cuidaria de todas as crianças que eu pudesse, que já estão no mundo e que não são cuidadas pelos pais. Mas eu não colocaria mais uma porque eu acho que seria muito egoísmo da minha parte. Tipo, ah, eu vou gerar um filho aqui pra curar minha depressão. Eu acho que tem outros jeitos. Não, sim. Teria, mas você... Será que você não tem medo de colocar essa criança no mundo e passar por tudo que você passou, inclusive o abuso? Também. Com certeza. Por isso que eu digo, o mundo doente cada vez pior. Se na minha época eu já passei por isso, hoje em dia então tá muito pior. Entendi. Então eu penso assim, não, não. Você já declarou algumas vezes que você já ficou com mulheres. Sim. E que você gosta de ficar com mulheres. Gostava. Você não gosta mais? Não. Mas é uma questão de desejos. Aham. O desejo acabou por quê? Porque tudo muda. Você vai vendo que muita coisa que eu fazia era carnal. Por exemplo, eu tive um relacionamento e eu segui o voto de não ter sexo no relacionamento. Sexo é só depois do casamento. Agora? Sim. Então você está com uma pessoa? Agora não estou mais, mas estava e era sem sexo. Você ficou quanto tempo sem sexo? Cinco meses. Não, mas eu tô convertida há bem mais tempo, então esse relacionamento de cinco meses sem sexo. E você aguentou? É uma coisa, é assim, por isso que eu não sinto mais atração por mulher, porque a gente não sente vontade. Entendi. A gente muda de dentro para fora. Entendi. Mas você ficou com muitas mulheres, né? Sim. Inclusive mulheres famosas, né? Quem foram? Ai, não adianta falar, eu não vou falar o nome da bicha, porque ela pega e depois... Ei, eu não. Então, pra quê? Pra dar moral pra ela? Não, deixa. Mas foi bom? Foi, na época foi. É. Você sentia mesmo? Era mais gostoso do que ficar com homem? Era talvez tão quanto, mas era diferente, mas era bom sim. E hoje só homens? Só. E que possivelmente seja da religião? De preferência. Pra poder entender que não pode fazer sexo. E na igreja algum irmãozinho já deu em cima de você? Não, não, não. Ah não, é muito diferente, a gente chega lá focado e não fica nem olhando pro lado. É. A gente tem uma pergunta, né, dos nossos seguidores lá no YouTube. Então, o Williams André pergunta pra você. Sabrina, por que você nunca foi pra fazenda, nunca foi chamada ou não quis? Fiquei sabendo que era por causa do dinheiro, é verdade? Olha, temos aí uma história que é um namoro longo isso aí. Já fui chamada assim, já não entrei por questões financeiras. Mas ofereceram quanto pra entrar? Porque tem um cachê pra entrar, gente. Só pra entender. Ah, eu não lembro, porque já faz uns anos. E aí depois, tipo, meu nome sempre ficava ali, mas fica uma coisa de vai, não vai, não sei. Mas eu hoje vejo que também não entrei porque não era pra ser. Eu ia me queimar. Nessa edição, já te chamaram? Te chamaram antes de começar essa edição? Não, esse ano eu acho que foi o único ano assim que eu não conversei com ninguém e até prefiro. É mesmo? Se for chamada, então não vai entrar agora. Não, mas eu acho que já fechou o elenco, né? Não, tipo, se uma próxima edição, quem sabe? Se eu achar, se eu sentir paz no meu coração e achar que aquilo vai ser bom, eu entro, não tenho problema nenhum. Mas eu entro sendo que eu vou ser eu mesma, falar a verdade. Entendi. Eu não vou fazer personagem de nada lá dentro. A Ana Paula também tem uma pergunta. Onde você não faria tatuagem? No meu corpo? É. Onde não faria? Acho que só dentro do olho mesmo. Porque pintam, né? Todo sem olho. E olhe lá. Ainda uma coisa, porque tem um azul que pinta que ainda fica bonito. Mas então, por enquanto, não faria dentro do olho. Porque até dentro da boca já tem, né? Meu Deus, é verdade. Tem escrito o quê? Insanos. Insanos. Você já foi muito insana, né, Sabrina? Não, mas esse é do latim, é que por dentro é são. Então, ah, e nem é. Mas o resto eu faria tudo. Entendi. Entendeu? Entendi. Sabrina, você tem tatuagem íntima? Tenho. E pinta íntima? Também. Também. E é pecado. Diz que é pecado, né? Mas eu acho que aí vem do negócio de religiosidade, né? Entendi. Eu acho que tá tudo bem ali, então eu não quero tirar, não. E você está sozinha? Sim. Sem ninguém, Sabrina. Namorando nada, nada, nada. Nada. E vai ficar assim? Até Deus quiser. Até quando Deus quiser, né? Vou mandar um varão. Até mandar um varão. Que ótimo. Meu amor, muito obrigada. Obrigada a você. Adorei esse papo com Sabrina, gente. Gostei muito. Acho que foi muito produtivo. É isso que eu gosto, que a TV precisa. Que a TV não tem. É. Que não é só futilidade. Você passa o que as pessoas precisam ver. Obrigada. E ouvir. Parabéns. Obrigada. Sabe que eu te admiro, que a gente se conhece há mil anos. Há muitos anos já. Eu tenho cada foto, gente. Vou postar uns TBT aí, ó. Posta, posta. Bagado. Posta e não deixe de seguir Sabrina Boing Boing com as redes sociais. Fala pra gente. O Instagram principal. O Instagram é Sabrina Boing Boing oficial. Estou lá com o selinho de verificação. Ai, que chique. E lá eu posto minha agenda, as tatuagens, tudo. Vem muita novidade por aí. Que ótimo. E vão ver como vai ficar meu novo rostro. Essa harmonização facial. Vai ficar incrível. E todas as novidades. O pessoal do Dr. Joy arrasa a qualidade. E o atendimento é maravilhoso. Vem aqui só pra tomar café. Eles estão me convencendo a colocar aqui, ó. Eu concordo. Você vai ver como eu vou ficar. Daí você vai fazer também. Ah, eu vou fazer. Com certeza vai ficar ótimo. Me sigam também no Instagram. Liza Gomes Repórter. Blog da Liza. E também Liza Levesolta. Ah, notícias dos famosos. www.blogdaliza.com.br E o nosso site www.lizalevesolta.com.br Olha, eu queria muito agradecer. Especialmente ao querido Diogo Vilela. Que é o doutor que você deu espaço. Pra gente poder fazer essa entrevista super bacana. E flagrar a Sabrina aqui. Com... Nesse momento íntimo, né Sabrina? Muito. Nesse momento íntimo que é o Dr. Joy. Sigam também no Instagram eles. O Dr. Joy. A melhor clínica de sorrisos. Muitos sorrisos e... Muito glamour. Obrigada gente. Até a próxima. Tchau, tchau.